Atenção a galera dos paredões, pega o controle, aumenta o paredão, aumenta o paredão É o nadão estourado, e aê? Pega o controle e aumenta o som, que o bagulho aqui é louco e a jovinha adorou Pega o controle e aumenta o som, que o bagulho aqui é louco e a jovinha adorou Ela vai pra frente, ela vai pra trás, rebolando bem gostoso, descendo e pedindo mais Ela vai pra frente, ela vai pra trás, rebolando bem gostoso, descendo e pedindo mais Bunda balança nesse som de paredão, o swing é diferente e a novinha vai no chão Bunda balança nesse som de paredão Swing é diferente, a novinha vai no chão Me ajude o povo, manda pra ela só Bailhando, bailando, 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 bailando Pega o controle e aumenta som Que o bagulho aqui é lo que a jovinha adorou Pega o controle e aumenta som Que o bagulho aqui é lo que a jovinha adorou Ela vai pra frente, ela vai pra trás Rebolando bem gostoso descendo e pedindo mais Ela vai pra frente, ela vai pra trás Rebolando bem gostoso descendo e pedindo mais Bunda balança nesse som de paredão O swing é diferente, a novinha vai no chão Bunda balança nesse som de paredão Bunda balança nesse som de paredão O swing é diferente, a novinha vai no chão Segue no Instagram, aroba, na do restaurante